O Divino Pai Mandou O Divino Pai Mandou O Vosso Filho está Vossa bandeira Em todo o Universo Com Vosso Divino Poder Em todo o Universo Com Vosso Divino Poder A minha Mãe me mandou E a mostra em todo o Universo O Vosso Filho está na Terra E Ele é o Verdadeiro O Vosso Filho está na Terra E Ele é o Verdadeiro A minha Mãe me mandou E a mostra em todo o Universo O Vosso Filho está na Terra E Ele é o Verdadeiro O Vosso Filho está na Terra E Ele é o Verdadeiro Ele está na Terra E Ele veio, foi para ensinar Aquele que foi rebelde Precisa disciplinar 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 Precisa disciplinar Precisa estem Uso Filho está na Terra Precisaciplinar Com o Jesus Para sempre Meu mestre para ensinar Com vós eu comecei E agora eu vou terminar Com Jesus para sempre Meu mestre para ensinar Com Jesus para sempre Meu mestre para ensinar Com Jesus para sempre